E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo aí tentando arrumar a minha vila zoada, a minha vila contaminada aí. Vocês viram que o seu voto conseguiu que eu fizesse ali a atualização do mago. Então eu coloquei o mago ali pro nível 5 graças ao seu voto. Agora nós temos aqui algumas opções, essa é a segunda etapa aí da vila, onde vocês vão decidir o que eu faço no próximo Você Decide. É isso daí, então agora é a hora de defesas. Eu tenho aqui algumas opções, melhorar o morteiro para o nível 5, 4 dias ali ó, 800 pilas de ouro pra poder atualizar ali o morteiro para o nível 5. Melhora aí 1 de dano e esta é uma opção. Outra opção aqui, vamos ver, a opção é a que não falta né, pra essa vila zoada. E aí outra opção aqui é a torre do mago, a outra torre do mago para nível 4. Melhora ali mais 4 de dano, ela custa 1.280 ouro. 3 dias pra ficar pronto. Torre do mago, torre do mago também é bacana. Então ali ó, morteiro, torre do mago. Temos mais duas opções nesse vídeo pra vocês. Então vocês vão poder votar aí como vocês fizeram da última vez. Ou nas anotações, no próprio vídeo, ou nos cards se você estiver pelo celular. Aqui ó, outra opção, defesa aérea. Defesa aérea melhorando ali para o nível 3, aumentando 30 de dano por segundo, custando 270 mil de ouro. 3 dias ali hein, 3 dias. Então você vai já vendo aí qual sua opção, já vai guardando na cabeça aí e você vai me falar qual a melhor opção para atualizar. Você decidiu, eu vou seguir. A outra opção aqui é melhorar a tesla oculta para o nível 2. Melhorando 6 de dano ali, 3 dias pra ficar pronta. 1.250 de ouro pra poder atualizar a tesla aí para o nível 2. Hoje eu vou deixar essas 4 opções aí pra vocês votarem. Votem aí a que você acha que eu devo atualizar nessa minha vila zoada. Eu tô melhorando os muros aí que vocês miram. Tô melhorando os muros aos poucos aí no intervalo aí do farm. Tô melhorando os muros também. Ainda tá barato, ainda dá pra conseguir melhorar também. Mas agora vocês vão ver aqui as opções na tela e vão clicar na tela pra votar qual a melhor opção para atualizar defesa. São essas as 4 opções que eu dei pra vocês hoje. Clique na tela agora pra votar e tenha um final exclusivo pra você. Você vai ser direcionado para um novo vídeo exclusivo pra quem votou na defesa que você escolheu. Se você está em celular, não esqueça. Clique lá em cima no cantinho direito superior e vá nos cards pra votar pelos cards. Fui!